Bom dia, boa tarde, meus queridos. Estamos aqui nesse lugar que a gente gosta tanto, né? Nesse chão da Cinelândia, frente à Câmara de Vereadores, frente ao Teatro Municipal e em frente ali à Biblioteca Nacional. Recém-chegado, uma viagem maravilhosa, Portugal inteira, Espanha à parte, Alemanha à parte, uma viagem de lazer, uma viagem de resgate às origens dos nossos avós portugueses e alemães e, fica esperto aqui, e assim diríamos. E uma viagem de trabalho também, viagem de trabalho que nos permitiu estarmos em sete universidades da Europa, em Berlim, uma universidade hiper tradicional que já deu 29 prêmios Nobel para a Alemanha, a Universidade de Einstein, de Marx e mais uma centena de feras, as universidades de La Coruña, em Sevilha, na Espanha, e as universidades de Lisboa, do Algarve e de Coimbra, em Portugal. Uma universidade de 700 anos de vida. Então, a gente chega com o sentimento de lazer cumprido e missão cumprida também. Hoje, dois dias após chegar aqui, eu tive a felicidade ontem de receber a notícia que o registro de cartório aprovou a nossa ata de encerramento do Instituto Pai. Então, eu vim aqui pegar, já publiquei, já fiz o agradecimento a todos. O Pai cumpriu sua missão de 15 anos de vida, que deu continuidade àquele trabalho de 92 e que findou com a materialização da obra da pedagogia da sustentabilidade e da alfabetização comportamental. E isso é que nós fomos levar às sete universidades da Europa. Já tínhamos levado às cinco universidades do Chile. Então, hoje, são 12 universidades internacionais e nos deixam, assim, plenos de felicidade. Uma missão que não está cumprida, mas uma missão que está em curso. Missão essa que só vai estar cumprida no dia da partida. Nós estamos agora com o trabalho de aperfeiçoar o livro, fazer as 30 videoaulas do Seminário de Sustentabilidade, que já estão no livro, mas nos arquivos PowerPoint, e dar continuidade ao relacionamento com as universidades e com a sociedade em geral. Todo esse patrimônio, vocês vão ver nas atas que eu publiquei hoje, ele é um patrimônio do governo federal. E eu tenho a missão, Maurício Martins Menezes, CPF meu, de fazer esse patrimônio cultural chegar às mãos do governo federal. Então, agora é um caminho meu para fazer com que isso chegue ao governo federal. Nesse giro que nós demos aí, e agora também a gente acabou de ter essa notícia horrível de São Paulo, né? Aquela enchente estúpida e o quanto de lixo é jogado onde não se pode jogar, né? E que acarreta também não só o volume de chuva, mas os maus hábitos do cidadão a essa desgraça toda. Então, isso tudo só muda com comportamento, com alfabetização de comportamento. E isso não é uma coisa só do Brasil. Nós rodamos agora três países. É óbvio que a cultura é outra, né? A educação é outra, mas muita coisa está se perdendo nesse aspecto de comportamento. Vi sim, vi muito lixo no chão, vi... não como antigamente, vi muito mais do que antigamente, não como no Brasil, óbvio, mas se vê. Muita coisa que não se via. Então, a nossa estrada segue agora tocando o livro da pedagogia da sustentabilidade e o nosso agradecimento a todos que fizeram com que isso até agora acontecesse. Do chão da Cinelândia, onde o capítulo Combate à Corrupção é um capítulo importante no livro e na obra, falamos para os amigos. Voltamos! Me?